Ontem foi dia de entrar na cabinezinha com esse paninho, botar no papel o que você quer para o futuro do seu país e depois acompanhar quem que seria o grande vencedor de toda essa história. A direita, que tem a sua figura mais importante, este daqui que você está vendo, a sua direita, daqui a pouco eu explico mais sobre ele, ou a esquerda, que é representada por este senhor aqui. Ambos já ocuparam o poder, os dois já foram primeiro-ministro da Grécia e está bem fresquinho na memória do povo o que eles fizeram, quais foram os seus resultados. Acho que ele tem um plano. Em todos os meus anos de votação, foi a primeira vez que vi alguém que cumpriu 80% do que prometeu. Diz aí o Giorgos Adamapoulos, eleitor da direita no centro de Atenas. Ele estava se referindo ao ex-primeiro-ministro, que inclusive estava ocupando o cargo, é o último que estava no cargo até essas novas eleições, que é o representante da direita. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. O Tsipras teve apenas 4 anos, é o que fala o casal, a Crisanti e o Vagelis, eleitores pela primeira vez, então, eleitores de primeira viagem, que são apoiadores da esquerda. Eles estão se referindo ao Tsipras, que foi também primeiro-ministro entre 2012 a 2015, e ele é representante da esquerda. Você deve ter uma imagem hoje da Grécia, país quebrado, endividado, um monte de funcionário público, um monte de corrupção. É chamado, inclusive, de forma pejorativa, zoando os caras mesmo, que a Grécia é a criança problemática da União Europeia. Então, se você tem todas essas concepções sobre a Grécia, você não está errado, porque realmente foi isso que a Grécia passou para o mundo ao longo de vários e vários anos seguidos. Mas ela mudou, pois é. E se você tiver curiosidade depois, você pode dar uma procurada. Infelizmente, esse tipo de coisa nunca chega na mídia brasileira, porque a mídia brasileira nunca quer informar o que está acontecendo no mundo, que é realmente relevante para você. Eles ficam mostrando só coisas que não vão te agregar absolutamente nada no seu conhecimento. Mas eu posso até fazer um vídeo depois explicando mais sobre isso. Olha que a Al Jazeera fez uma reportagem muito interessante, como que a Grécia passou da falência para o crescimento econômico. E o Financial Times também fez uma reportagem muito legal. O maior turnaround da Grécia, reviravolta que os gregos acabaram tendo na parte econômica, de junk, porque junk no mercado financeiro é aquele investimento horroroso, lixo mesmo. Então, eles passaram de junk para grau de investimento. Como que aconteceu essa reviravolta toda? É algo que aconteceu recentemente. E se você lembra das datas que eu falei ali dos primeiros ministros, quem que era o último que estava no cargo? Pois é, era o cara da direita. E foi exatamente ele que acabou levando ontem as eleições. Na Grécia, partido conservador confirma vitória esmagadora. Os conservadores do Nova Democracia, que é como é chamado partido de direita, anotaram mais do que o dobro da votação dos rivais da esquerda do Siriza. No momento que eu estou conversando com você aqui, as urnas já foram apuradas em 95%. Ou seja, já temos o resultado. E além dos votos que eu coloquei aqui à sua direita, você percebe que realmente é uma grande diferença, eu coloquei aqui também as ideologias com base no que eles mesmo dizem nos seus sites, Wikipedia e demais fontes aí que mostram o que eles defendem, as bandeiras que eles levantam. No Nova Democracia, ele defende as ideologias de liberalismo econômico, conservadorismo nos costumes e tem inúmeras bandeiras do cristianismo aí na sua política. Agora, na coalizão da esquerda radical, que esse é o nome oficial deles, inclusive, mas a mídia sempre gosta de tirar essa parte e só dizer Siriza. É, Siriza, o que é Siriza? Agora, quando você fala coalizão da esquerda radical, o pessoal, caramba, esquerda... Pois é, é o nome oficial dos caras. Eles defendem as ideologias do socialismo, viés bem progressista, as bandeiras LGBTQI+, e também eles têm políticas contra a questão de religião, eles são mais voltados a você tirar da jogada a religião do povo grego. Quando a gente vai para as pesquisas, as famosas e polêmicas pesquisas eleitorais, você veja que isso não é só no Brasilzão que deu polêmica, não é só nos Estados Unidos, parece que é no mundo inteiro que dá essa polêmica e na Grécia não foi diferente. Isso que você está vendo são as pesquisas eleitorais para essas eleições. desde 2019, eles foram acompanhando. Aqui embaixo você vê 2019, 2020, até agora 2023. O azulzinho, o que é o azulzinho? É o Nova Democracia, o partido de direita. E o vermelho, o que é o vermelho? É o Siriza, igual eu expliquei para você. Os outros aqui embaixo, Grécia, igual o Brasil, tem uma pancada de partidos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, inclusive porque eles acabam pendendo sempre ou para a esquerda ou para a direita. O que é essa linha que eu tracei aqui? É a última pesquisa. Então você vê que no caso da direita, a última pesquisa indicava o quê? Eles estavam acima da faixa de 35%, mas não batia 40%. Enquanto que a esquerda estava quase batendo em 30%. Está vendo aqui? Aqui está o 30%, eles estavam quase batendo. Então era uma diferença pouca, segundo as pesquisas. O resultado na prática foi bem diferente. Igual você está vendo aí, 40% para um lado, 17%, quase 18% para o outro. E esses aqui embaixo, eles fazem diferença? Olha, a briga sempre fica entre esses dois aqui, igual você está vendo. Mas esses daqui, eles sempre têm um viés mais para a esquerda, viés mais para a direita. Quando você junta todo mundo, como é que ficou distribuído os assentos no parlamento grego? Está aqui na tela para você. Então, o que você está vendo? Esse negócio amarelo fui eu que tracei, para mostrar para você que tudo que está daqui para cá, está vendo aqui, todo esse negócio aqui, são partidos de direita, ou centro-direita, ou direita. E tudo que está para cá da linha amarela, são partidos de centro-esquerda ou de esquerda. Se você somar tudo, você percebe que o pessoal da direita teve uma vitória avassaladora no parlamento grego. E a Grécia acaba sendo mais um país que foi varrido pela onda conservadora, pela onda de direita. A gente já fez outros vídeos esse ano, inclusive, porque tem uma pancada de eleições na Europa e está tendo mudanças. Lembra que a última vez a gente conversou sobre a Espanha? A Espanha, esse mapinha foi, inclusive, do nosso último bate-papo. Ela era vermelhinha. E o que acabou acontecendo? Uma onda avassaladora de direita na Espanha. Agora a gente teve a direita tendo mais uma onda avassaladora no parlamento grego. E o mapa da Europa, aos pouquinhos, ele vai sendo pintado de azul. E por que esse cara foi eleito? Bom, vamos ouvir o analista político grego. Ele deve saber mais do que a gente de política grega. O Mitsotakis, que é este senhor aí, nome fácil de falar, foi recompensado pelos eleitores como líder que tirou a Grécia de uma grave crise da dívida e três resgates internacionais para a volta do caminho do crescimento. E como que ele venceu lá atrás as primeiras eleições para o primeiro-ministro? Ele ganhou em 2019. Lembra que eu mostrei para você no começo do bate-papo? Bom, ele falou assim, eu sou um liberal econômico e eu preciso fazer algumas reformas aqui na Grécia, senão esse negócio vai acabar. Então o que ele prometeu? Ele falou, eu vou fazer um turnaround na economia grega, vou parar com essa palhaçada da nossa imagem na União Europeia de criança problemática. Tivemos uma depressão econômica por oito anos seguidos, inclusive muito da responsabilidade foi do primeiro-ministro, que ele estava concorrendo agora nas eleições. A Grécia conseguiu ver a sua economia encolher 25% durante esse período de recessão. Foi a pior contração econômica de uma economia desenvolvida, porque a Grécia é considerada uma delas, desde o final da segunda guerra, espacinho, porque eu não posso falar o nome, Rá Mundial. Então eram terríveis os números da Grécia. E essa imagem que todos nós temos da Grécia, em números... E está certa essa imagem, só que o que poucos sabem é que veio mudando. E outras coisas também fez ele cair nas graças da galera. Ele está prometendo agora o quê? Reforma do Poder Judiciário. Os gregos não estão contentes com as decisões judiciais que são tomadas principalmente pelo alto escalão do Judiciário Grego. Saúde e educação. Ele falou que vai fazer umas boas mudanças. E isso aqui também chama bastante atenção. Ele falou que o Estado grego é muito inchado. Tem um monte de gente que fica mamando nas tetas do Estado e não tem uma produtividade, não tem eficiência. Só sabe gastar o dinheiro público. Então ele falou, olha, eu vou a partir de agora começar a reduzir esse inchado setor público que sobrecarrega os gregos com tantos impostos e não tem tanto retorno assim para os caras. Levando em consideração que ele já prometeu uns negócios lá atrás que ele cumpriu. Os gregos falaram, porra, se ele conseguir cumprir esse negócio agora, a Grécia vai virar estilo noruega. Vamos botar nesse cara aí. Bom, já falei demais aqui sobre o cenário grego. Atualizado aí para você, cara. Agora a gente aos pouquinhos vai mudando a ideia daquela Grécia quebrada para uma Grécia que pode surpreender positivamente. E você viu o primeiro aqui. Quando chegar na mídia brasileira já vai ser tarde demais porque você já vai ter visto antes aqui no nosso bate-papo diário. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.